Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vamos continuar a nossa gameplay aqui de Aegis Defender que é um jogo aí de plataforma misturado com Tower Defense então estamos aqui, se eu não estou enganado, na quarta fase, na quarta temporada aqui deixa eu ver se tem como melhorar alguma coisa aqui, eu acho que não vai ter como vamos ver, aqui é para salvar agora vamos saber se é a terceira temporada mesmo, não, na verdade é a quarta, primeira, segunda, terceira, quarta Grand Arqueduct Scene Ruins 2.2, Grand Arqueduct Bom, beleza, vamos lá então, confirmar Salvando Grande Arqueduct Grand Arqueduct Grand Arqueduct Grand Arqueduct O que é isso? Oh... Beleza, vamos lá Começamos então Bom pessoal, pra quem tá chegando agora aqui Aqui é a neta e o vovô, tá? Ele vai acompanhando ela Vai depender aqui do jeito que tá configurado aqui Se eu apertar um botão, por exemplo, ele pode ficar parado em um lugar Aqui nesse portal aqui, só ela que passa Ele não passa, então ele vai ter que ficar pra trás aqui E se o portão fosse amarelo, daí ele passava e ela não passava Vai depender aqui Da cor do portão, né? Do portal aqui Bom, agora aqui tá Beleza Bom, aqui acho que vai complicar aqui, por quê? Deixa eu descer aqui Eita nóis Esperar descer aqui Já são um pouquinho mais difíceis de matar Ih, não vai parar de descer não Bom, acho que dá tempo ainda de eu correr aqui Ué, agora não entendi Ele pede pra apertar o Y Só que Não acontece nada Bom Sinceramente não entendi aqui agora Não, essa plataforma ela subiu, né? Vamos Deixa eu ver Bom, nada aqui Bom, tem outra plataforma aqui Ah, tá Isso aqui eu não tinha visto Caramba, agora tem coisa pra tudo quanto é lado aqui Fiquei até meio perdido agora aqui Tá Beleza Ah, rapaz Era só deixar Vou deixar Vou deixar ele cair no espinho lá Vou abrir uma outra coisa ali Ixi Deu ruim Ah, é bom matar isso daqui Agora que eu tô sacando Que É até bom matar isso aqui Porque você pega aquelas pedrinhas Ela vale Dinheiro Só que agora que não deu Ixi Ixi Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Bom Tá parecendo que aqui não Não tem mais nada Tá parecendo, não sei Aqui não tem mais nada Vamos seguir em frente Eita, nós Tá vendo que caiu um negócio Hum, rapaz, quase que eu caio no espinho ali Ah, cara Achei que ele ia entrar em algum lugar aqui Ela, na verdade Ali, cara, tem um negócio ali Mas como que pega aquilo A gente já não sabe, né Talvez consiga armar uma bomba aqui Não dá E agora, será que eu encaro aqui? Lá caiu outro Miserável É, tem alguma coisa ali Mas acho que por aqui não dá pra ir não Beleza Ah, acho que é por aqui por baixo que vai Chegar ali Ah, não, aqui não atravessa Então imagino que vai ter alguma plataforma pra gente pisar aqui Não é aqui não Não Ah, será que eu era pra armar uma bomba aqui? Não deu É, agora aqui Ficamos travados Bom, pra cá tem mais coisa Vamos ver Ah, só que não vai dar pra passar ali, né É, aqui Ela não passa Ah, acho que é... Chegar ali Inscreva Inscreva Carrega Inscreva 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 Oficu A Inscreva Inscreva episodes Até Eu? 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 É, agora aqui não vai ter como a gente Passar Ah, você tá de zoeira comigo, cara Tem que andar logo, né Tem que andar logo, né Caiu pra lá Não dá pra armar a bomba aqui Também não pula É, vamos ter que esperar um pouquinho aqui Até ele começar a voltar Beleza Ah, agora abriu aqui Isso significa que a gente já consegue voltar Aqui não vai subir, né Então isso significa também que eu vou Ter que ir por aqui Beleza Peguei o negócio aqui Alguma coisa Pra alguma coisa vai servir Não sei pra que ainda E agora, ah tá Beleza Ah, o velhinho tá aqui Vem aqui velhinho Vou, vou Cadê Agora ele pode Não sei se dá pra fazer isso já Eu acho que Bom, acho que a gente já tá aqui Não custa nada tentar, né Vamos descer Vamos ver o que que tem Ué, 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 ué Não tem nada Pra cá também não vai Então deve ser pra cá Uh, rapaz O negócio vai cair na minha cabeça Tem algo aqui Tá, tá abrindo coisa pra lá Tá funcionando Será que eu mato isso aqui? Tá, eu tô dando uma afastadinha Ah, ele tem uma defesa aqui, cara Ah Não sabia Vamos saber, tchê Buenas, saber disso Beleza Ah, tá Ainda não dá pra vir pra cá Então vamos Pra cá O lugar que tava fechado antes Eita Tô louco Eita Ainda não dá pra ser Eita Tô Eita Ainda não dá pra vir pra cá Vamos sair daqui. Ô, louco. Peguei o outro. Voltaremos. Estou ruim no tiro, hein? Deixa pra lá. Ô, louco. Caramba, Luz. Vai de zoeira comigo? Ah, agora dá pra... Olha, que coisa. Que coisa, louco, velho. Agora virou questão de honra matar isso aqui. Vem, pera. Ah, sumiu. Caramba, hein? Ah, ali é o lugar, ali, cara. Tá. Echê! Pelo jeito não vai por aqui. Então acho que eu vou ter que voltar com a armadilha. Ah, tem outro aqui. Agora como que eu faço para subir lá? Nossa, não dá para construir aqui, que sacanagem. Caramba! Não tem uma forma de... Ah, tá. Ah, ela só tem uma arma. Como será que pega aquilo ali? Ah, moleque! Será que é aqui? Ah... Descoberto. Descoberto então, maluco velho. Aqui, ó. E vamos. Vamos aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui é o lugar que a gente já... Não sei se vale a pena destruir essa pedra aqui. É, nem tem como também. Nem tem como por causa dessas plantinhas aqui. Para cá acho que até já vinha já. Com certeza. Ah, agora o que vai ser o lugar que a gente vai ter que defender? Não sei se canta lá. Não sei se canta. Não sei se canta. Não sei se canta ele. Não sei se canta. Ouai. Chegamos no destino Seja cuidadoso O que você disse? O gerador Finalmente está dentro Do seu campo de visão humana Não está? É, agora tem que proteger o robô Pelo que eu vi aqui Deixa eu ver aqui É só... Cadê, cadê? Ah, aqui na parte de baixo, né? Então aqui que a gente vai ter que Colocar umas armadilhas Ah, rapaz, não tem como Como é que vamos fazer aqui, então? Ah Peguei, ó Captei a vossa mensagem Guru Aí, garoto velho Aí eu venho aqui E desço a rampa É, agora vai ficar mais difícil, então, hein? Bom, por enquanto só tem um Posso ficar descendo um bala aqui Bom, acho que eu vou pegar ela Bom, por enquanto acho que é só lá Vou pegar ela O que eu vou pegar ela Foi fácil demais Vamos ver se dá para consertar isso aqui Não precisou Agora vai vir um de cima Dá para colocar mais um Como que eu sou Ah tá Vou pegar a coisa lá Não dá para pegar Não dá para pegar Não dá para pegar Uh rapaz Sem querer fiz uma lambança aqui E lá do outro lado Abriu mais um Uma oportunidade de ganhos Não dá para pegar Agora vai vir de dois lugares Bom, de baixo e de cima Nossa Ai, 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 rapidão, rapidão, rapidão Vai vir, vai vir de baixo também, né? Não tem recurso Vamos lá Já que vai vir, então Vamos adiantar o negócio Olha a tática Bem-vindo, massa Agora vai vir do outro lado Vamos ver o que tem pra cá Aqui eu não vou poder colocar nada Vamos ver Ah, vai vir de cima Também, né? Uma vez Vou precisar colocar aqui também Ai, ai Ah, vai vir de cima Como que eu sou? Ok 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 Agora temos dos dois lados Só que agora aqui não vai vir e tal Vai vindo aqui Beleza Aqui vai vindo Bom, poderia colocar mais alguma coisa aqui Não tem 0 e 7 Não tem nada 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 Epa Foi cê E é isso aí então Bom trabalho Como parece que parou de bombear Aquilo Aquela coisa Puxa Ué Parece um Identifique-se Identifique-se Não tem nada Sim Sim Acredito Acredito Mais um Ativement Unlocked Mais uma conquista Desbloqueada Não tem nada Não Não! Acredito. O que? Acredito. Vamos ver se dá para comprar alguma coisa aqui. Acho que não vai dar ainda. Aqui é para... Nivelar, né? Agora não sei qual que é melhor pegar um desse daqui, nível 3. Tem o dobro. Não sei qual que é melhor. Dá para evoluir. Olha, esse daqui está no 1 ainda, né? 30, 30. Aqui é 5. Ah, vamos evoluir primeiro os que são mais baratos. Esse aqui está no nível 3. Acho que esses dois aqui são os mais importantes. Eu vou evoluir isso daqui. Se sobrar alguma coisa aqui, 22, não dá? Acho que é explosivo. 23, 22, não deu. Aqui tem... E o 590... Ah, dá para evoluir agora aqui, ó. Aham. Evoluir não. Acho que comprar. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Isso aqui é a arma. Isso. Evoluir a arma. Ah, ela tem um... maior que flecha aqui, né? Vou pegar o martelo. Vou pegar o martelo. Vou pegar o martelo. Oitocentos e quarenta e dois sobrou. Ah, dá para pegar esse daqui também. Nível 1. O... Arco e flecha. É, só falta o arco e flecha. Esse daqui a gente não dá para comprar ainda. Ah, o que está faltando? Vou pegar esse aqui. Aqui você vai. Ah, daí eu desbloqueei aqui, tá. Então era isso. Então agora eu posso comprar o... O arco e flecha 2. Vem logo logo. Bom. Vamos dar uma salvada aqui. Acho que não é aqui não, viu? tudo bem. Tuauldade aqui. Tuauldade aqui. Três e oito. Três e catorze. Beleza Bom, então por esse gameplay Vamos ficando por aqui E até o próximo pessoal